Começa a valer hoje o Desenrola Brasil. O programa é voltado para aquelas pessoas que têm dívidas e que estão com o nome negativado. A meta é que 70 milhões de brasileiros coloquem as contas em dia. O objetivo do Desenrola Brasil é recuperar o poder de consumo das famílias. O programa será feito em etapas e vai funcionar da seguinte forma. Nesta primeira etapa, quem tem dívidas com instituições financeiras de até R$ 100 vai continuar devendo, mas terá o nome limpo automaticamente a partir desta segunda-feira. Além disso, os negativados até 31 de dezembro de 2022 e que possuem renda de dois salários mínimos até R$ 20 mil, serão contatados pela instituição financeira credora para fazer a renegociação das dívidas. O governo federal deu um belo incentivo para os bancos renegociarem essas dívidas. Então, os bancos vão ter um incentivo de R$ 50 para fazer renegociações no valor de R$ 50 bilhões. E para cada R$ 1 que ele negocia, ele ganha um benefício que permite a ele emprestar mais dinheiro para a população em outras operações. Em setembro, o programa vai atender pessoas com renda bruta de até dois salários mínimos ou que estão inscritas no Cade Único e que têm dívidas de até R$ 5 mil contraídas entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Para participar, elas deverão se cadastrar na plataforma gov.br. O governo vai organizar um leilão. Vence a instituição que garantir os maiores descontos. Nesta etapa, poderão ser renegociadas dívidas de consumo, como água, luz e telefone. Lembrando que são dívidas negativadas até 31 de dezembro de 2022. Portanto, é o rescaldo de todos os problemas que o Brasil enfrentou até aquela data. E a sequência do programa é essa. Então, nós vamos acompanhar a evolução. É um programa muito complexo.